Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês passo a passo desse caminho de mesa aqui, ó. O material usado nele eu usei o Barroco Maxcolo no cru número 6 e usei o verde Barroco também número 6. Esse foi o material usado, ele ficou medindo 1,46m, pessoal, ele ficou medindo 1,46m, tá bom? Desde já eu peço vocês que me sigam lá no Instagram, Marcivane2022, se inscreva aqui no canal, pessoal, curta, comenta, compartilha, que assim vocês estarão me ajudando, o YouTube entende que vocês estão gostando da minha aula, pessoal, e assim entrega para mais pessoas. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Se possível, assistam pelo menos uns dos meus anúncios, que assim também vocês estarão me ajudando muito, tá, pessoal? Então, hoje eu vim trazer, vou estar usando pérola também, pessoal, vou estar usando duas pérolas. A agulha eu usei a 3,5, tá, pessoal? Então, é isso. Hoje eu vim trazer para vocês passo a passo desse lindo caminho de mesa, passadeira, aí vai a critério de vocês. Nessa parte aqui, pessoal, lá no vídeo, desse lequinho aqui, ó, eu pulo 3 pontos altos. Às vezes, as pessoas vão pensar assim, ah, mais 3 pontos altos, ele vai ficar longe, não fica, pessoal. Depois que vocês fizerem os lequinhos todinhos ao redor, que vocês põem ele aí, ó, ele assenta direitinho. Às vezes, na hora que a gente está fazendo ele, quando a gente vai pular 3 pontos altos, a gente pensa, ah, tá longe, não tá, pessoal. Porque a hora que você põe ele aí, ó, para vocês verem, ó, fica direitinho, tá bom? Então, faz direitinho, passo a passo, explicadinho aí para vocês. Então, vamos embora lá para o vídeo. Vou fazer a minha argolinha aqui, na cor crua, e vou subir aqui 156 correntinhas, entendeu, pessoal? 156 correntinhas. Quando eu terminar as minhas 156 correntinhas, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui 156 correntinhas. 156 correntinhas. Agora, eu vou estar contando aqui, ó, da primeira correntinha, vou contar uma, duas, três, na quarta correntinha. Vou laçar o meu fio e vou vir na quarta e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, na próxima correntinha, mais um ponto alto. E eu vou estar descendo ponto alto em cada correntinha dessa aqui, até chegarmos lá no final. Em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal, já cheguei aqui, terminei, já fiz todos os meus pontos altos. De cada correntinha, eu fiz um ponto alto. Olha pra vocês verem. Cada uma, eu fiz um ponto alto. Agora, eu vou estar fazendo aqui, na minha última correntinha, vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto. Nessa última correntinha, pessoal, eu vou fazer seis pontos altos. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na última correntinha, eu fiz os seis pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou vir na próxima correntinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou descendo, fazendo ponto alto em cada correntinha desse lado aqui. Cada argolinha que ficou, eu vou fazer um ponto alto. Olha pra vocês verem, ó. Eu vou estar descendo, fazendo ponto alto, até chegarmos lá na outra ponta, tá bom? Ficamos aqui com seis pontos altos aqui. E vamos descer, fazendo ponto alto sobre ponto alto dessa carreirinha aqui, tá bom? Bom, pessoal, já cheguei. Olha como ficamos, ó. Já cheguei aqui. Cheguei aqui no meu ponto alto. Aqui, como vocês veem, quando a gente virou aqui, ó. Subi três correntinhas, eu fiz um ponto alto. Eu já tenho dois pontos altos feitos aqui. Então, eu vou fazer somente aqui dentro dessa argolinha. Eu vou fazer um... Dois... Três... Quatro. Eu vou fazer apenas quatro aqui. Porque eu já tenho os meus dois de cá. E aí, ficamos com seis. Fiz o quatro. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha. Insira a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ficamos aqui com seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos contar direitinho aqui pra nós ver, pessoal, ó. Pra vocês verem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. Chegar mais pra baixo um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficamos com seis aqui. E ficamos com seis na outra ponta também. Aqui, tá vendo? Aqui. Então, vamos dar início à nossa próxima carreira. Aqui, a gente já vai trabalhar a nossa voltinha aqui. Já vamos começar ela. Vou subir. Uma, duas, três correntes. Laço o fio. Aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio. No mesmo lugar, um ponto alto. Ficando aqui com os nossos... Da nossa voltinha. Agora, a gente vai finalizar ela. Quando eu chegar de cá, a gente finaliza ela aqui. Tá, pessoal? Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim. Laço o fio, um ponto alto. Agora, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Até chegarmos lá na outra ponta. Viu? Ponto alto sobre ponto alto. Até chegarmos lá do outro lado. Quando chegarmos lá, eu volto com vocês. Então, pessoal, já cheguei aqui, ó. No meu último ponto alto. Agora, esses seis pontos altos aqui são da minha voltinha. E agora, a gente vai trabalhar neles. Trabalho até aqui, ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar nesses seis pontos altos da minha voltinha. Vou fazer uma correntinha, laço o fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio, no próximo ponto, um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto, nesses seis pontos altos aqui dessa voltinha. Eu vou fazer dois pontos altos separados por uma correntinha, ó. Faço uma corrente, laço o fio, no próximo. Já trabalhei três pontos altos das seis pontos altos da carreira de baixo. Olha, tá vendo? Faço uma corrente, laço o fio, no próximo, um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Olha, faço uma corrente, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio, no próximo, mais um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Tá vendo? Ficando aqui com seis pontos, olha. Trabalhei nos seis pontos altos da carreira de baixo na minha voltinha e eu trabalhei. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois separados por uma correntinha. Agora aqui eu já vou começar a minha lateral. Vou fazer uma corrente, laço o fio e venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. aqui pra vocês verem, ó, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquei com seis bloquinhos de dois pontos altos juntos separados por uma correntinha. Fiz esses dois pontos altos juntos nos seis pontos altos dessa carreira de baixo aqui, ó, viu? De cada voltinha dessa aqui. Agora eu vou caminhar ponto alto sobre ponto alto até chegar lá na minha outra voltinha pra gente terminar ela. Porque a gente já começou ela e a gente vai terminar ela, tá bom, pessoal? Eu vou descer fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar lá eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, agora vamos terminar nossa voltinha aqui, né? Como eu disse pra vocês, a gente já fez dois bloquinhos, agora vamos fazer os nossos últimos quatro. Faço uma corrente, laço o fio, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio, no próximo um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Se você quiser marcar, pessoal, eu não marco, eu faço. Mas se você quiser marcar, você pode marcar aqui, ó. Põe o marcadorzinho aqui, o marcadorzinho aqui e essa aqui vai ser a voltinha. Eu não tenho necessidade, mas se vocês quiser, tiver dificuldade de achar, é melhor. Faço uma corrente aqui no mesmo lugar. Perdão, pessoal, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Faço uma corrente, no próximo um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Faço uma corrente, venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Ficando aqui, caminhas, voltinha. Tá vendo? Todas, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Igual fiquei aqui do outro lado, eu fiquei aqui também. Vamos subir e iniciar a nossa próxima carreira. Vou subir uma, duas, três correntes. Laço o fio, venho aqui. Venho aqui no próximo ponto, tá vendo que a gente fez dois pontos altos juntos na carreira de baixo. Aqui, a gente vai vir no próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Se embaixo ficamos com dois pontos altos, aqui vamos ficar com três pontos altos. Vou fazer uma corrente, laço o fio, venho aqui no próximo bloquinho, no primeiro ponto faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo faço mais um ponto alto. Laço o fio e no mesmo lugar aqui, no mesmo bloquinho faço mais um ponto alto. Ficando aqui com três pontos altos, tá vendo? Aqui embaixo tem dois, aqui é três. Agora eu vou fazer uma correntinha, laço o fio e venho no próximo ponto alto. E vamos aqui descer fazendo ponto alto na nossa lateral. Quando chegarmos aqui, finalizamos essa voltinha nossa. Vou fazer, vou descendo aqui, ponto alto sobre ponto alto, laço o fio. Toda a lateral, pessoal, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na outra pontinha. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui já na minha voltinha, tá vendo? Já fiz o todo o comprimento e vou fazer aqui agora, trabalhar agora na voltinha. Que vai ser da mesma maneira do lá, como eu expliquei aqui no início. Vou fazer uma corrente, laço o fio, venho aqui no meu primeiro bloquinho de dois pontos altos juntos e faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo vou fazer dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Laço o fio, laço o fio, laço o fio, laço o fio, no próximo dois pontos altos juntos. Em cada bloquinho desses de dois pontos altos nessa curvinha, a gente vai fazer ficando com três, tá vendo? Três pontos altos juntos, aqui é dois, aqui é três. Vou fazer uma corrente, laço o fio, venho aqui e faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo um ponto alto, no mesmo lugar mais um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio, aqui no próximo um ponto alto. Laço o fio, laço o fio, laço o fio, no mesmo um ponto alto. Ficando com três. Olha pra vocês verem, ó. Uma corrente, no próximo bloquinho um ponto alto. Laço o fio, laço o fio, mais um ponto alto, laço o fio, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficando aqui com três pontos altos. Faço uma corrente, laço o fio, um ponto alto, laço o fio, mais um ponto alto, laço o fio e mais um ponto alto no mesmo lugar. Trabalhamos aqui todos os nossos bloquinhos, ó, ficando com três. Aqui tinha dois em cada um e aqui eu fiquei com três. Vou fazer uma corrente, laço o fio, venho aqui no próximo ponto alto e vamos novamente descer ponto alto sobre ponto alto até chegarmos lá no final. Então, sem correntinha, sem nada, olha, ponto alto sobre ponto alto, tá vendo? Até chegarmos cá na ponta que a gente vamos terminar esse bloquinho, essa curvinha, tá bom? Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal, já cheguei, olha pra você ver como que tá ficando a nossa base, ó, tá vendo? Olha, direitinho a nossa base tá ficando. Agora vamos... Vamos dar continuidade aqui e vamos terminar a nossa voltinha. Como eu já comecei, já fiz dois bloquinhos, eu vou terminar aqui agora. Vou fazer uma corrente, laço o fio, venho aqui no primeiro bloquinho de dois pontos altos juntos e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no mesmo lugar mais um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio, venho aqui no próximo um ponto alto, laço o fio, aqui no próximo dois pontos altos juntos. Olha pra vocês aí, tá vendo? Faço uma corrente, no próximo um ponto alto, no próximo dois pontos altos juntos, formando aqui mais um bloquinho de três. Faço uma corrente, laço o fio, venho aqui no próximo um ponto alto. Laço o fio, no próximo um ponto alto, laço o fio no mesmo lugar, mais um ponto alto, tá vendo? Terminando aqui todos os nossos seis bloquinhos. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui, uma, duas, na terceira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa voltinha, olha pra vocês verem como fica, tá vendo? Agora vamos dar início a nossa próxima carreira. Aqui, uma, duas, três correntes é o que vale o meu ponto alto. Vou laçar o fio, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio aqui no último, no último ponto alto dos três, do bloquinho de três, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Faço uma corrente, laço o fio, no próximo bloquinho, um ponto alto. Laço o fio, no próximo, um ponto alto. Laço o fio, aqui, dois pontos altos juntos. Ficando aqui com quatro pontos altos. Olha pra vocês verem. Vou fazer uma corrente, laço o fio e venho aqui, ó. E vou descer fazendo ponto alto sobre ponto alto. Olha. Vou descer fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo, pessoal. Eu vou fazer três carreiras aqui, pessoal. Pegou? Expliquei pra vocês. Aqui tem dois pontos altos. Na próxima tem três. Aqui tem quatro. Na próxima vai ter cinco. Na próxima vai ter seis. Até o tamanho que você quer que ele fica. Eu vou subir aqui agora mais três carreiras contando com essa aqui que eu iniciei. Então, essa aqui que eu iniciei eu vou fazer ela e mais duas carreiras. E aí, eu volto com vocês. Sempre dessa maneira aqui. Vocês vão descer aqui todinho fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui na curvinha, vocês vão fazer o mesmo procedimento. Aqui, nesses três pontos. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E aqui, nesse último, dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha. No próximo bloquinho, em todos os seis bloquinhos daqui, é tudo do mesmo jeito. Só faz o aumento no último ponto alto. Tá bom? Então, aqui na próxima, essa próxima aqui vai ser quatro pontos altos separados por uma correntinha. E aí, o próximo vai ser cinco pontos altos separados por uma correntinha. E a próxima, seis pontos altos separados por uma correntinha. Somente aqui nessa voltinha. Aqui no comprimento aqui, sempre vai ser ponto alto sobre ponto alto. Não mudem nada. A única diferença que vai ter nas carreiras é o aumento que a gente faz aqui no final, que vai subindo ele. Eu vou fazer minhas três carreiras contando com essa que eu já iniciei e volto com vocês. Pro vídeo não ficar tão longo, tá, pessoal? Vou fazer mais essa carreira que eu iniciei e mais duas e volto com vocês. Então, pessoal, já fiz isso aqui. Aqui, as minhas três carreiras. E olha como ficou. Como eu quero ele maiorzinho, eu vou fazer mais duas carreiras. Tá bom, pessoal? Da mesma maneira que eu expliquei. Mais duas carreiras, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aumenta só no último. Igual as outras carreiras. Eu vou subir mais duas carreiras. Tá, pessoal? Iniciei aqui e sobe mais duas carreiras da mesma maneira. Então, pessoal, já cheguei. Olha como é que ficou. Tá ficando a nossa base. Tá vendo? Grandona. Já cheguei aqui. Agora, vamos fazer a próxima carreira. Vou subir três pontos altos. Laço o fio. Venho no próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Essa carreira aqui, pessoal, a única coisa que vai mudar é que aqui nesse buraquinho aqui vamos fazer um ponto alto ao invés de uma correntinha, viu? Mas continua toda a carreira novamente. Aí, pra vocês verem aqui, faço o aumento. Olha. E aqui dentro desse intervalinho eu vou fazer um ponto alto. Não vou fazer uma correntinha e já vim pro próximo. Aí, aqui no próximo um ponto alto. Um ponto alto. Tá vendo, pessoal? Então, não tem segredo. A única diferença dessa carreira é isso. É que dentro desses buraquinhos aqui, a gente vai fazer um ponto alto ao invés de uma correntinha, tá? E todos nesses daqui. Lá do outro lado. Quando chegar aqui, ó. Quando vocês chegarem aqui, você vai fazer um ponto alto aqui. Aqui, ponto alto aqui. Todos os intervalinhos você vai fazer um ponto alto. A única diferença nessa carreira é essa. Aqui continua o aumento. Tá bom, pessoal? Vou fazer a minha, meu e volto com vocês. Então, pessoal, já cheguei. Olha aqui, ó. Como é que ficou. Ficou assentadinho ele todinho, tá vendo? Todinho aqui a outra ponta. Olha. Agora, pessoal, a gente vai começar a próxima carreira. Vou subir aqui três correntinhas. Uma. Duas. Três. Correntinha. Laço o fio aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio no mesmo lugar, um ponto alto. Faço duas correntes. Laço o fio no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou fazer aqui um lequinho de três pontos altos e duas correntinhas. Olha. Faço um lequinho, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro de um ponto alto. Tá bom, pessoal? Laço o fio, pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um ponto alto. Sozinho. Laço o fio, pulo dois, venho no próximo e faço um ponto alto. E vou estar fazendo aqui mais um lequinho. Olha. Já fiz dois pontos altos. Mais um. Faço duas correntes. Laço o fio no mesmo lugar. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Fazendo aqui, novamente, um lequinho. Laço o fio, pulo dois, no próximo um ponto alto. E essa carreira, pessoal, vai ser toda dessa maneira. Um lequinho, um ponto alto, um lequinho, um ponto alto. Pulando sempre dois pontos altos da carreira de baixo, viu? Não tem segredo. Aqui eu já fiz um ponto alto. Vou pular dois pontos. Venho no próximo e faço um lequinho. E essa carreira vai ser toda assim. Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Tá bom? Então, pessoal, já cheguei aqui. Vocês também devem ter chegado e não devem ter dado aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, pessoal, que não deu, eu voltei. Eu desmanchei algumas. E pulei três pontos altos em vez de... E pulei três pontos altos em vez de só dois. Eu fiz isso em três lequinhos. Eu desmanchei. Tá aqui, ó. Eu pulei três aqui. Tá vendo? Pulei três aqui. Pulei três aqui. E pulei três aqui. Pra dar certinho. Pra dar certinho aqui. Viu, pessoal? Olha. Perdoem eu, mas isso acontece. Não deu o total. Vocês devem ter chegado aqui também e não ter dado. E aí, eu achei melhor pular do que fazer um leque em cima e pular só um. Então, eu pulei três nesse lequinho aqui, ó. Pulei três nesse. E pulei três nesse aqui. Aí, fica a critério de vocês em qual vocês vai pular. Vocês podem voltar e pular atrás. Mas vocês podem ver aí que no final vai faltar três. Então, vocês pulando. Não vai alterar em nada. Venho aqui, ó. Venho aqui no primeiro. E faço um ponto baixíssimo. E, ó. E ficou certinho agora. Tá bom? Então, não tem problema, pessoal. Pode voltar aí e pular três. Pra vocês sinalizar a peça de vocês. Olha o tanto que ela ficou. Olha pra vocês verem, ó. Assentadinha. Vamos, então, começar a nossa próxima carreira. Vou estar caminhando com ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. Cheguei aqui. Vou subir uma, duas, três correntes. Laço o fio. Venho aqui e faço um ponto alto. Laço o fio. Mais um ponto alto. Vou fazer aqui dentro um lequinho novamente de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Olha. Um lequinho. Tá vendo? Lequinho dentro de lequinho. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vem aqui naquele ponto alto que fizemos na carreira de baixo. E vou pegar aqui, ó. Fazer isso. Tá vendo? Laço o fio. Vem aqui. Introduz a aguinha aqui. Busco o meu fio. Dou uma puxadinha. Engulo duas. E engulo duas. Tá vendo, pessoal? Olha. Laço o fio. Venho dentro do lequinho. E faço mais um lequinho. Olha. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos juntos. Tá vendo, pessoal? Agora, eu vou laçar o meu fio. Venho aqui novamente. Olha. Pego aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui. Busco o fio. Puxo. Puxo. Engulo duas. E duas. E vou fazer assim em toda a minha volta. Lequinho dentro de lequinho. Vou fazer dessa maneira em toda a minha volta. Tá, pessoal? Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal. Já cheguei aqui, ó. Já fiz toda a minha volta. Todinha. Vou fazer o meu último ponto aqui, ó. Laço o fio. Venho aqui nele. Pego lá. Dou uma puxadinha e faço. E engulo os dois. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha onde eu iniciei a minha carreira. Insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Terminando aqui a minha carreira. Olha aí aqui pra vocês. Agora, vamos pra próxima. Vou fazer uma corrente. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Dentro do meu lequinho, um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Venho aqui nessas argolinhas aqui, ó. Tá vendo? Busco o fio e faço um ponto baixo. E novamente, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Fazendo aqui um picôzinho. Tá vendo? Venho no próximo ponto alto. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos caminhando assim, pessoal. No próximo, um ponto baixo. Aqui, a gente vai pegar da mesma maneira que a gente fez o ponto alto de baixo. A gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Sair aqui, busco o fio e fazemos um ponto baixo. Viu, pessoal? Vou desmanchar aqui mais uma vez pra vocês verem, ó. A gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Nesse buraquinho aqui. Sai aqui no outro. Busco o fio. E olha. E vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E chegamos novamente dentro do lequinho. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Vem aqui nas minhas argolinhas aqui embaixo. Busco o fio e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Fazendo aqui picôzinho. Olha o jeito que tá ficando. Aí, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E chegamos novamente aqui no ponto alto. Vamos fazer da mesma maneira. Vamos aqui. Busco o fio e faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E vai ser assim toda a minha carreira, pessoal. Dessa maneira que eu expliquei aqui pra você. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Bom, pessoal. Já cheguei. Olha aqui como ficou, ó. Olha nas nossas voltinhas. E já cheguei aqui. Já fiz o meu último ponto baixo. No meu ponto. Venho aqui nessa primeira correntinha. Que eu iniciei o trabalho. Busco o fio. E faço o meu ponto baixíssimo. Agora, vamos pra próxima, pessoal. Pra próxima parte dele. Desde já, eu já peço vocês que me sigam lá no Instagram. Marcivaine 2022. Curtem, comentem, compartilham, pessoal. Os meus trabalhos. Que vocês estarão me ajudando muito, tá, pessoal? Muito, muito mesmo. Então, vamos lá pra nossa próxima... Pra nossa próxima... Terminar o nosso trabalho, né? Vamos estar terminando o nosso trabalho. Virei o meu trabalho aqui do outro lado. Olha. Aqui é o lado direito. Virei ele do outro lado. Que agora, vamos trabalhar aqui do lado do avesso. Vou entrar aqui agora com a barroco. Na cor verde. Essa cor. Vou estar entrando agora. Fiz. A minha argolinha. Tá vendo aqui, ó? Minha laçadinha. E vou estar vindo aqui. Vou começar aqui, pessoal, ó. E vou pegar... E vou pegar... Sabe aquele ponto alto da primeira carreira que a gente fez? Tem a primeira carreira, né? Aqui do outro lado. Tem esse ponto alto. A primeira carreira de lequinho aqui tem um ponto alto. O ponto alto entre os lequinhos... Eu vou pegar essas duas argolinhas dela aqui, ó. De trás. Do outro lado do avesso. E faço um ponto baixo. Faço uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis correntes. Venho aqui, ó. No próximo. Do outro lado do lequinho. Venho aqui no próximo. Pego as argolinhas. Somente as argolinhas de trás. Olha. E faço um ponto baixo. Faço uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis. Novamente. No próximo. Venho... E pego só as argolinhas de trás aqui. Aí faço um ponto baixo. Olha aqui, ó, pessoal. Vai ficando assim, ó. Vou fazer uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis. E vou vir aqui, ó. Na minha argolinha. E faço um ponto baixo. E vou estar fazendo isso, pessoal. Em toda a minha volta. Toda a volta aqui, ó. Nesses pontinho alto aqui. Eu vou pegar a argolinha. Vou fazer um ponto baixo. Faço seis correntinhas. E faço um ponto baixo. Seis correntinhas. Um ponto baixo. Em todo o meu trabalho. Até na voltinha aqui também. Aqui também, ó. Também vai ser seis pontos baixos. No meu ponto foi seis, pessoal. Se vocês verem que vai repuxar. Que vai ficar... Coisado. Vocês aumentam. Agora, no meu ponto foi seis. Tá bom? Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu vou estar fazendo toda a minha carreira. E volto com vocês. Bom, pessoal. Já cheguei aqui. Vou vir aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Vou pegar um fiozinho, pessoal. E vou pôr ele bem aqui. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Os quadradinhos. Então, vou pôr ele bem aqui. Olha. Aqui eu já pus. Tá aqui. Eu contei, ó. Você tá vendo os quadradinhos, né? Olha. Lá. Eu contei, ó. Um. Da onde eu pus? Eu pus um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E daqui do mesmo lado também eu fiz isso da mesma maneira. Olha. Os quadradinhos. Um dos quadradinhos. Olha. E pus também. E deu dez certinho. Essa virada aqui vai ser um pouco diferente assim. Essa aqui tem um ponto alto. Essa aqui a gente já vai pular aqui. Tá bom? Eu vou fazer e vocês vão entender. Por quê? Vou estar virando aqui, né? Virei aqui o meu trabalho. Como eu fiz as correntinhas do lado dos avessos. Mas vocês podem fazer ela da maneira que vocês... Do lado de vocês. Olha. Vou subir um... Deixa eu ajeitar a minha agulha aqui. Deu uma volta. Isto. Vou subir uma, duas, três. Três pontos altos. Laço o fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Mais um. Eu vou estar tirando que eu marquei só pra mostrar pra vocês. Lembra? Se vocês quiserem deixar marcado. Vou fazer aqui dentro sete pontos altos. Fiz o fio, dois, três. Essa primeira que eu subi aqui, pessoal, ela fica no rumo do ponto alto. Tá bom? Então, não tem necessidade dela. Três. Quatro. Não contamos com ela aqui dentro. Só essas outras. Cinco. Olha. Fiz isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos. Laço o fio, venho aqui, ó. Nesse ponto baixo e faço um ponto alto. Ele vai ficando assim, pessoal. Mas depois ele vai ajeitando no lugar. E vai ser assim, sete pontos altos dentro dessa argolinha. E no ponto baixo, sete pontos altos dentro da argolinha. E no ponto baixo, um ponto alto. Toda a minha volta aqui. Quando chegar aqui aonde eu marquei, eu volto com vocês. Então, pessoal, já cheguei aqui. Olha lá pra vocês. Olha. Da onde eu iniciei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já cheguei aqui, ó. A minha marcaçãozinha tá aqui, né? Eu vou tirar ela, porque eu não preciso dela mais. Eu marquei só pra vocês verem. E vou fazer a lateral agora. E vou mostrar pra vocês. Não tem diferença. A única diferença é que a gente vai diminuir um ponto. Vou fazer um ponto alto aqui. Laço o fio, venho aqui e faço um ponto alto dentro da minha argolinha já. Dois. Três. Opa, cheguei pra cá um pouquinho. Três. Quatro. Cinco. E seis. Nessa lateral aqui, a gente fez sete, né, pessoal? Nas argolinhas. Nessa lateral não, na voltinha. Perdão, pessoal. Agora, aqui, ó. A gente vai descer com seis. Até lá na outra marca... Marca... Lá na outra marcaçãozinha que eu marquei. Quando eu expliquei pra vocês. Até chegarmos aqui. Chegando aqui, na voltinha, vai ser da mesma maneira que foi essa. Vai ser sete nas argolinhas ao invés de seis. Seis vai ser só na lateral. Até na marcação que você fez é seis. Tá? Não tem segredo aqui, ó. Fiz o seis. Vem aqui, já faço o ponto alto dentro do meu ponto baixo. E na próxima, seis. Vai ser seis ao invés de sete. Tá bom? Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Não tem segredo. Dessa maneira, nas... Nas... Na voltinha aqui, são seis... Sete, quer dizer... Perdão, pessoal. E na lateral, são seis apenas nas argolinhas. Quando eu terminar o meu, eu volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Olha, já fiz toda a minha volta. Então, vim aqui na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. Laço o fio. Venho aqui no próximo ponto alto. Agora, eu vou fazer, pessoal, ponto alto sobre ponto alto. Em toda a minha carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Dessa maneira, assim, ó. Em toda a minha carreira. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer a minha e volto com vocês lá, a hora que eu chegar aqui. Não tem aumento, nem nada. Ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, cheguei. Já fiz toda a minha lateral. Agora, eu vou estar começando a próxima. Vou inserir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Laço o fio. Vem aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Laço o fio no mesmo um ponto alto. Vou estar fazendo aqui um lequinho. Uma, duas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. E no mesmo, mais um ponto alto. Formando aqui um lequinho. Tá vendo? Laço o fio. Pulo. Dois pontos altos. Pulo dois pontos altos. Venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio. Pulo dois. No próximo, um ponto alto. E fazendo aqui, novamente, o meu lequinho. Essa carreira, pessoal, olha. Eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Eu não marquei. Mas vocês podem fazer a marcação de vocês, se vocês quiserem. Você está vendo o quadradinho, olha. Nesse quadradinho aqui, ó. Daqui, desses quadradinho. Nessa voltinha minha. Essa carreira, eu vou pular dois pontos altos. Dois pontos altos aqui. E dois pontos altos de cá. Na minha lateral, eu vou estar pulando três, tá, pessoal? Eu vou fazer essa volta aqui com vocês, até chegar lá. E volto com vocês, explicando como vai ser a minha lateral, tá bom? Essa aqui é um lequinho, pulo dois, um ponto alto, pulo dois e um lequinho, tá? Então, pessoal, já cheguei aqui, ó. Como eu disse pra vocês, no rumo dos quadrinhos, olha. Cheguei. Agora, daqui até lá do meu outro lado, no rumo dos meus outros quadrinhos, eu vou pular três pontos altos. Aqui, ó, laço o fio, um, dois, três, venho no próximo e faço um ponto alto. Tá vendo? Às vezes você pensar, ah, vai ficar estranho. Na hora que você pôr ele, vai ficar direitinho. Pulo três, venho no próximo e faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Fazendo aqui um lequinho. E vamos fazer, assim, toda a nossa lateral, pessoal. Lequinho, pulo três pontos altos, faço um ponto alto, lequinho. Olha aqui pra vocês verem, ó. Quando vocês põem lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha. Fica direitinho, não tem problema. E a hora que vocês terminar a lateral todinha e chegar lá, pessoal, lá no rumo onde eu falei pra vocês aqui, ó. A voltinha vai ser da mesma maneira que eu expliquei essa aqui. Aí, chegando do outro lado, a outra lateral vai ser dessa maneira aqui. Pulando três. Finalizou, você vai chegar aqui na terceira correntinha. Você faz um ponto baixíssimo e você vai repetir essa que eu ensinei pra vocês aqui na cor clua. Essa carreira aqui, ó. Essa carreira aqui não tem mudança. Ela é lequinho sobre lequinho. Faz o ponto alto em relevo. E dessa maneira aqui, tá? Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês pra gente fazer os nossos picôzinhos. Então, eu vou estar fazendo duas carreiras aqui. Essa e a próxima. Dessa maneira aqui, que eu fiz essa aqui, eu vou fazer essa. A única diferença é que na lateral dessa aqui, eu vou pular três, igual eu expliquei agora pra vocês. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal, já cheguei. Olha aqui como ficou, ó. Às vezes, quando a gente tá fazendo aqui, pulando três pontos altos, a gente pensa que vai ficar apertado, que vai ficar, mas não fica. Olha aí pra vocês verem, ó. Fica direitinho ele, ó. Fiz aqui um cordão de quinhentos correntinhas, mas aí vai do ponto de vocês. Vocês que sabem o ponto, mais ou menos, de vocês, a correntinha. Vocês veem aí. Aí, vocês, quando vocês fizerem ela, pessoal, vocês vai passando assim, ó. Olha. Vocês vai passando ela, pulando dois, ó. Pulo dois. Puxo. Sempre ajeitando ela, pra ela ficar do lado certinho, pra cima, assim, ó. Sempre ajeitando ela. Tá vendo? Puxa. Aí, você vai de novo. Ni dois. Pula dois. Vai de novo, assim, ó. E puxa novamente. Até chegar do outro lado e encontrar o outro. Aí, você faz um lacinho. Põe uma pérola, pessoal. Uma pequenininha. Aqui, eu costumo pôr, mas vai do gosto de vocês. E agora, eu vou começar a última carreira dele. Que a gente vai fazer uma argolinha aqui. E não tem segredo. Vai ser igual esse picôzinho daqui, ó. A gente vai vir aqui. Venho aqui, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui dentro, um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Venho aqui na argolinha. E faço um picôzinho. Aqui dentro, novamente, mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Aqui, vou pegar, fazer meu ponto relevo de baixo. Olha, vou inserir aqui. Busco o fio e faço um ponto baixo. Aí, novamente, um ponto baixo. Vai ser assim, repetição em cada lequinho. Em cada ponto desse aqui. Igual eu fiz isso aqui. Eu vou fazer toda a minha carreira. Finalizar a minha carreira com o biquinho. Terminar aqui, aonde eu pus. E volto com vocês. Então, pessoal, como eu falei pra vocês. Já terminei, né? Já coisei o meu fio aqui, ó. Agora, é só arrematar. E olha como ficou o nosso caminho de mesa. Lindo, 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 né, pessoal? Então, eu peço vocês que desde já se inscrevam aí no canal. Assinem o sininho. Curtam, comentam. Compartilhem, pessoal, o meu trabalho. Quando vocês fazerem o de vocês, me marcam. Que eu estarei repostando. E muito obrigada, tá, pessoal? Se possível, assista pelo menos uns dos meus anúncios. Que vocês estarão me ajudando muito. Vocês curtindo, compartilhando, comentando, pessoal. Assim o YouTube entende, pessoal. Que vocês estão gostando das minhas aulas. E entrega pra mais pessoas. E me ajuda também. Assim eu ajudo vocês. E vocês me ajudam. Tá bom, pessoal? Beijos. E ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.